A Volkswagen apresentou as primeiras imagens dinâmicas do novo Golf R 2025 É a versão mais esportiva, com tração integral, agora na geração 8,5 do Golf As primeiras imagens mostram o Golf R com pintura camuflada O seu lançamento é muito próximo na Europa E informações preliminares também foram reveladas do ponto de vista técnico Um aspecto em relação à transmissão que deixa de ser ofertada a opção de transmissão manual Assim como aconteceu com as demais versões do Golf geração 8,5 A partir de agora, o novo Golf R 2025 terá apenas versões com transmissão automática de dupla embreagem DSG e 7 marchas Esse câmbio faz a transmissão da potência do motor para o asfalto Por meio de um sistema de tração integral às quatro rodas Única versão do Golf com tração nas quatro rodas Por conta dessas características esportivas extremas do Golf R Além disso, o novo Golf R 2025 mantém os seus modos de condução específicos E ele conta ainda com um modo drift que permite, dependendo de condições de segurança em circuitos fechados Enviar toda a potência do motor exclusivamente para o eixo traseiro Com isso, o Golf R passa a se comportar como um carro de tração traseira E com isso, poder executar manobras de derrapagem controlada, conhecidas como drift O novo Golf R 2025, ele mantém o motor EA888 2.0 turbo Mas esse motor recebeu melhorias, elevando sua potência de 320 cavalos para 333 cavalos de potência Assim, esse é o Golf R mais potente já produzido na história Ele se iguala ao Golf R 333 lançado no ano passado na geração 8 O torque do novo Golf R 2025, ele se manteve inalterado em 42,82 kgfm na especificação da versão europeia Entre outras alterações do novo Golf R 2025, estão um novo conjunto de suspensão que foi revisado Que deixa o Golf R 2,5 cm mais baixo em relação às demais versões Além disso, ele vem de série agora com sistema de amortecedores adaptativos integrantes do Dynamic Chassis Control Esse powertrain evoluído do novo Golf R 2025, gerou uma melhora em termos de performance O modelo agora acelera de 0 a 100 em 4,6 segundos na configuração hatch E em 4,8 segundos na versão Station, que está sendo mostrada nas imagens nesse momento Conjuntamente à configuração hatch Lembrando que o Golf R no mercado europeu, ele é vendido nessas duas configurações de carroceria Tanto hatch quanto na configuração familiar, que é a versão Station A Volkswagen informou também que oferecerá no mercado europeu um pacote performance Que permite aumentar a velocidade máxima do Golf R para 270 km por hora Em configuração convencional, a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km por hora Em termos de design, o novo Golf R 2025 não terá grandes alterações Mas há novidades nos para-choques, os novos faróis de LED O interior também virá bastante aperfeiçoado Com telas diferenciadas de 10,2 polegadas para o painel de instrumentos E uma nova central multimídia com tela de 12,9 polegadas Para o sistema de informação e entretenimento, ele trará ainda a Redap Display opcional O novo Golf R 2025